Estamos de volta às 6 horas 27 minutos e a gente fala novamente sobre a preparação para a reabertura do comércio nessa quarta-feira. A nossa equipe esteve na região da 44 aqui em Goiânia e conversou com os lojistas. Aqui na região da 44 nós encontramos um ambiente assim, todas as lojas fechadas, mas nós também encontramos alguns empresários como ali, se preparando para a reabertura, pessoas limpando a loja, reorganizando o estoque, porque amanhã é o grande dia de reabrir e tentar recuperar uma parte do prejuízo. A expectativa é só voltar amanhã, trabalhar. 14 dias parados não é fácil não, família paga aluguel, vaga, luz, passa por necessidade. As vendas caíram cerca de 90% do mercado e a gente tenta sobreviver da melhor forma possível, tentando atender o cliente online, entrega domicílio e aí assim a gente vai conseguindo levar, pagando os funcionários, da forma que dá o aluguel também que representa uma grande parte do faturamento. O presidente do CIN de Lojas Goiás, Eduardo Gomes, afirmou o comprometimento de todos para cumprir o decreto. Todos estão exigindo que os seus clientes só entrem nas lojas usando máscara, todo tem o álcool gel ali em cima do balcão, muitos deles estão medindo temperatura, estão mantendo o distanciamento entre os clientes, estão também controlando inclusive a quantidade de pessoas que estão entrando na loja. Todo mundo com cuidado, fazendo a sua parte, usando álcool em gel, entendeu? Tentando aglomerar menos pessoas, não fazer aglomeração, tudo horários alternados, então aí vai dar certo. Tentando aglomerar menos pessoas, então aí vai dar certo. Tentando aglomerar menos pessoas, então aí vai dar certo. Tentando aglomerar menos pessoas, então aí vai dar certo.